Agora que voltou, implorando meu perdão Mas o que hei de fazer, você fereu meu coração Ainda bem que reconhece ser a única culpada Compreende-se que padece pela fria madrugada Pede-me guarida, eu não posso te dar Podes ver na minha vida, existe outra em seu lugar Segue em paz agora, te peço por favor Hoje é você quem chora, por migalhas de amor Pede-me guarida, eu não posso te dar Podes ver na minha vida, existe outra em seu lugar Segue em paz agora, te peço por favor Hoje é você quem chora, por migalhas de amor PEDRO 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 PEDRO